Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1917 de hoje, sábado 24 de março de 2012. Vamos a um chat de destaque que é a seguinte, morreram Chico Aníbal. Muito bom. Esta e outras notícias de capa de um dia, ah, mais detalhes, ao longo do Jornal André Amorim. Tanto no Jornal O Dia, quanto no website Ofuxi. Esta e outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site protejoperfute.org. E, e Ofuxi, ok? E o Jornal André Amorim, começa a atar. Estas e outras notícias de um dia, você vai saber, vamos lá, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são, de segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Se ligue na promoção Relógio do Dia, do seu Jornal O Dia. Você vai levar um kit moderno e twist, que vem com relógio e 5 pulseiras coloridas. Com o Relógio do Dia, você muda pulseira, muda aro e muda tudo. E é fácil participar, basta juntar 20 selos, mais 9,90. É isso mesmo, são apenas 20 selos, mais 9,90. Promoção Relógio do Dia, garanta já o seu. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção Hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. A CIDADE NO BRASIL Quem quer um rareburger? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003 E o telefone é o 022-2461-0 Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos, às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com E o site, www.cagbrasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AN1090 que o rea sul seu daí. De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AN1090 Kilohertz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Um dia na escola, o professor pede aos seus alunos que façam uma rima bem bonita. E pergunta primeiro, diga Maria, qual é a sua rima? Eu tenho uma coisa que é a sua minha, o coração da minha mãezinha. Parabéns, Maria, muito bonita, falou o professor. E você, Carlinhos? Eu tenho amor como uma flor. Muito bonito, Carlinhos, disse a professora. E você, Joãozinho, diga a sua rima. Beijo na boca é coisa do passado. Vou mandar uma mulher fumar um baseado. O carro do meu pai é movido a gasolina. O meu é importado e movido a cocaína. Peguei um avião para Santa Catarina. Chegando lá em cima, o avião caiu. Peguei um paraqueado. Paraqueado não abriu. Mandei o fabricante ir para fora do Brasil. Chegando lá embaixo, encontrei o Cangu bebendo coca-cola. E arrotando pelo chofó. As notícias, povo, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal Chico de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Morreram Chico Anísio. Nasceu em 1931 e morreu este ano, em 2012. A morte emendou a gramática. Morreram Chico Anísio. Não é um só, é um tantos. De Carlos Drummond de Andrade, o dia toma emprestado o poema Atriz, em que o escritor rendia a homenagem à mestra da dramaturgia, Cacilda Beck, para fazer um tributo ao amado mestre do humor. Criador de títulos inesquecíveis que marcaram a rádio, os palcos, a TV e a alma dos brasileiros, Chico Anísio nos deixou ontem, quando faltavam oito minutos para as três horas da tarde, vítima de infecção originada no pulmão. Tinha oitenta anos. O velório vai ser hoje no teatro municipal. E não poderia existir lugar mais apropriado para esse adeus. Como no fim do poema, era uma pessoa e era um teatro. Morreram mil chicos em Chico. A cobertura especial está entre as páginas 4 e 10 do seu jornal o dia. E mais detalhes a respeito da morte de Chico Anísio, ao longo do jornal André Mourinho, e lendo a notícia do site Ofuxico. Na página 27, na sessão Saúde, polêmica. Camude africano é usado no combate às fugas. Na página 13, na sessão Rio de Janeiro, ciclista atropelado por Thor, filho de Ike, estava bêbado. Na página 43, na sessão dia D, Jonas e Kelly do BBB se enfrentam em Novo Paedão. Ah, hoje tem seu Coringa número 6, da promoção Relógio do Dia, do seu jornal o dia. Ok? E agora, as notícias do site ProtejaSusFilhos.org Sacerdote pederasta Orlando Jorge Pinuer é capturado pela polícia chilena. Chile. A polícia captura o padre pederasta Orlando Jorge Pinuer e o bispado grita e rasga suas vestes. As investigações, realizadas pela Coréia Católica para os pedófilos, é igual a autópsia. Eles são inúteis para as vítimas. Cada vez que as autoridades capturam o padre pedófilo, seus superiores rasgam as roupas e, faizaicamente, gritam aos quatro ventos que eles irão investigar e não permitir este tipo de comportamento. Falsidade e hipocrisia. Isso aconteceu com a captura do padre pederasta Orlando Jorge Pinuer, segundo el mostrador.cl. Depois de ter violado muitos menores. Depois de ter abusado sexualmente de crianças inocentes. Depois de ter quebrado suas vidas para sempre. Depois que transformou sua degeneração sexual em suas vítimas. Depois que o bispado de Bidjarica emitiu um comunicado, entre aspas, sobre uns crimes muito graves contra menores cometidos pelo padre Rogelio Pinuer. Será que as autoridades eclesiásticas católicas são tão estúpidas para te conhecer o que estava acontecendo? E seus colegas padres não tinham conhecimento de sua pedofilia? Não. A Coréia Católica não é estúpida. Acredita-se que eles sempre buscam manipular e ocultar a verdade? E todos os sacerdotes ou são pedófilos ou são cúmplices? Sacerdote Rogelio Pinuer, acusado de abuso sexual menores no Chile. Depois de uma longa investigação que resultou na prisão do religioso, as autoridades chilenas comprovaram que pelo menos 10 são as vítimas abusadas pelo padre católico em Cunco, na região de Araucania, segundo La Terceira.com. O sacerdote Rogelio Pinuer é responsável pelo embarque de São Francisco, dessa localidade, e todos nós sabemos o que acontece quando o sacerdote católico tem a oportunidade de livremente caçar suas vítimas. O procurador regional adjunto, Alberto Tipeia, já entregou o contexto geral do caso e continua a recolher informações. Ele diz que o padre tinha exercido seu direito de permanecer calado e de que é acusado de abuso e estupro. Será que ele espera que seus companheiros do claro católico o resgatem? Ficará em silêncio para que o arcibispo utilize sua influência e evite a sua prisão? Se assim for, tem uma má notícia para curar Rogelio Pinuer. Isso já não funciona mais. As autoridades chilenas estão dando um exemplo em todo mundo para capturar e processar os padres estupradores. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Vamos voltar à notícia do Chico Anísio. Morre Chico Anísio aos 80 anos. O Brasil se despede do humor no Brasil. Morreu no início da tarde de ontem, sexta-feira de 23, o humorista Chico Anísio aos 80 anos. Ele estava internado há mais de 100 dias no Hospital Samaitano, na zona sul do Rio de Janeiro. E teve o seu estado de saúde agravado nos últimos dias. Na tarde desta sexta-feira, Chico sofreu uma parada cardiorrespiratória e desta vez não resistiu. A morte do humorista foi confirmada pelo hospital e a causa foi falência múltipla dos órgãos. O corpo está sendo removido para ser revelado em um cemitério que ainda não foi informado pela família. Na verdade, o corpo está sendo revelado no Teatro Municipal aqui no Rio de Janeiro. O último boletim médico divulgado pelo hospital na noite desta quinta-feira, dia 22, quer dizer, anteontem, 22, tinha informado que o estado de saúde de Chico era crítico e que o humorista tinha sido submetido a uma punção torácica esquerda, com drenagem de grande quantidade de sangue. Chico estava sedado e respirava com a ajuda de aparelhos. Foram 65 anos de carreira no rádio, na TV, no cinema e teatro. Um legado de 200 personagens. Casado com a empresária Malga de Paula, ele deixa oito filhos e completaria 81 anos no dia 12 de abril. Biografia. Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho. Esse foi o nome escolhido pelos pais de um dos maiores nomes do humor brasileiro de todos os tempos. Ou simplesmente Chico Anísio. Filho de Francisco Anísio, um dos homens mais ricos do Ceará em sua época, e de dona Aideviana. Chico nasceu na pequena, mas próxima cidade cearense de Maranguapi, no dia 12 de abril de 1931. O pai de Chico era dono de uma grande empresa de ônibus na região. Mas certo dia a empresa pegou fogo e, como o Moísio explicava sempre, o pai foi dormir rico e acordou pobre. Aos oito anos, Chico Anísio deixou o Ceará com a família para se instalar no Rio de Janeiro. Esse foi o primeiro passo de uma carreira de enorme sucesso. O pequeno Chico, desde cedo, tinha a mania de imitar as pessoas, o que fazia de forma perfeita. Aos 14 anos, Chico começou a participar de alguns programas de calor nas rádios do Rio e de São Paulo. O garoto vencia a todos. O empresário Renato Murci observou o talento do jovem e resolveu aproveitar suas imitações em um show. Chico se apresentava em clubes do Rio e passou a receber seus primeiros cachês. Fez vestibular para a faculdade de Direito. Passou, mas não cursou. Não era isso que ele pretendia para a sua vida. Queria mesmo era fazer graça e divertir as pessoas. Aliás, Chico Anísio chegou a ganhar do Silvio Santos na Rádio Guanabara. Os primeiros passos. Chico iniciou oficialmente sua carreira na Rádio Guanabara, início dos anos 50, onde logo de cara passou a exercer múltiplas funções, como rádio ator, locutor, cometa esportivo e redator. E esperto, ele conseguia se dar bem em todas. Chegou a ser galã das rádio e novelas, mas não tardou a perceber se o caminho era mesmo para a linha de shows e comédias. Além da Rádio Guanabara, hoje Rádio Bandeirantes, Chico também passou pela Rádio Mairinque Veiga, sempre com sucesso e competência. Não demorou muito e Chico começou a escrever diálogos para as chanchadas das décadas de 50 e algumas vezes fazia um bico como ator nos filmes da Atlântina. Chico Anísio chegou à televisão em 1957 na TV Rio e nessa época decidiu que não queria ser só um, mas vários. Começou aí a criar seus famosos personagens. O primeiro deles foi o professor Raimundo, que ele trouxe do rádio. Chegou a fazer 207 personagens na televisão. Aos poucos, Chico deixou o trabalho no rádio para se dedicar à TV, mas seguiu escrevendo para amigos que continuavam com seus programas de rádio. Estreia na TV Chico estreou na TV Rio com o programa Noite de Gala. Em 1959, estreou o Só Tem Tantã, que mais tarde passou a se chamar Chico Anísio Show. Nessa época, começou a popularizar seus títulos. Mas Chico sempre foi múltiplo. Além de escrever e interpretar seus próprios textos no teatro, na TV e no cinema, Chico ainda se aventou no jornalismo esportivo, no teatro, na literatura, na música e até na pintura. Na década de 60, agora na TV Tupi, o humorista criou o programa Chico Anísio Show, que mais tarde seria apresentado nas TVs Excélsio e na Globo. Também nesta fase, começou Chico a demonstrar sua grande habilidade para os espetáculos de stand-up comedy, tão populares hoje em dia, mas que tem como precursor o grande Chico Anísio. Chico na Globo Em 1968, Chico leva todo o seu talento para a TV Globo, com o programa Chico Especial. Em 1971, no Chico City, Chico cria e apresenta mais de 200 personagens. Entre os mais famosos estão Alberto Roberto, Tavares e Pantaleão, além do Bozó, entre centenas de outros. Na emissora Caioca, fez sua história ficar ainda maior, tornando-se um dos principais nomes da televisão brasileira. Na Globo, Chico comandou os programas Chico Total, Chico Anísio Show e a Escolinha do Professor Raimundo, que apresentou de 1990, com uma interrupçãozinha, até 2002. Bom, e fora isso, ele apresentou os Estados Anísios de Chico City, o Chico City, e chegou a participar do Zorro Total. Nessa época, estabeleceu um vínculo forte de amizade com o então diretor José Bonifácio Sobrinho, o Boni. Em 2008, Chico Anísio deu uma entrevista ao site da TV Vanguarda, emissora comandada por Boni. Na ocasião, um humorista falou sobre sua ligação com o diretor. O Boni é um irmão, mais do que um irmão, porque os irmãos nos são dados e os amigos nós elegimos. O Boni é um amigo querido, um profissional soberbo, a quem eu devo os melhores anos da minha vida profissional. Sempre se reciclando e criando novos personagens, o programa de humor Chico Anísio se tornou um dos mais importantes da programação da emissora. Com a saída de Boni da Globo, Chico Anísio começou a perder espaço na emissora, e não teve mais uma atração fixa na grade. Passaram a fazer participações especiais, como fazia até recentemente no Morisco Zorro Total, para onde levou alguns de seus personagens, como Salomé, o Professor Raimundo, e Bento Carneiro, o Banfio Brasileiro. Chico também passou a fazer participações em novelas da casa, Ator em Terra Nostra, Pé na Jaca, Caminho das Índias, Sim, a Moça, no Infantil, Sítio do Picapá Amarelo, e também das séries Brava Gente, Adiarista e Guerra e Paz. No cinema, os trabalhos mais recentes de Chico Anísio foram em Tieta, em 1996, Se Eu Fosse Você 2, em 2009, e Uma Professora Muito Maluquinha, lançado em 2010. Amor pelo Futebol Além do humor, uma grande paixão de Chico Anísio sempre foi o esporte, especialmente o futebol. Quando era garoto, seu pai lhe dava passes de bonde para que ele fosse ao colégio, mas o pequeno caminhava a pé até a escola, vendia os passes, e com o dinheiro arrecadado com a venda dos passes, ia aos jogos de futebol aos domingos. O futebol, aliás, entrou muito cedo na vida de Chico. O pai do Maurício Sércio Francisco foi quem implantou o profissionalismo no futebol do Ceará. Era um homem de prestígio na época, e chegou a ser presidente do Ceará Esporte em Clube. Aos 17 anos, na Rádio Guanabara, depois de muito insistir, Chico teve a chance de atuar como comentarista e repórter de campo, e fez até a locução de algumas partidas. Vaz caindo doente, Chico também foi comentarista de futebol na TV Globo, e por um tempo teve como companheiro o rei de futebol, Pelé. O humorista sempre dizia que sentia muita saudade dessa função, e afirmava que não havia nada que ele entendesse mais do que futebol, nem mesmo o humor. Aliás, o Chico iniciou a torcida pelo Flamengo, depois foi para... não me lembro se foi para o Flamengo e tal... Mas torcia para o Flamengo também. Ele foi torcedor do América e recentemente trocou o América pelo Vasco da Gama. Mas isso já tem muitos anos. O lado musical do gênio. Humorista, redator, ator, comentário esportivo. Tudo isso não bastava para Chico Anísio, que só para variar um pouco, resolveu se aventurar também no mundo da música. Muita gente não sabe, mas Chico compôs várias construções, muitas delas que tiveram sucesso de precibo. O primeiro registro de Chico, o compositor, remete a 1954, quando fez Guarda-Chuva de Pobre, na época. Guarda-Chuva de Pobre. Na época, a canção foi gravada pelos vocalistas tropicais. Dolores Duran, grande nome da música brasileira, gravou várias composições de Chico. A primeira delas, em 1959, chamada A Fia de Chico Grito. Nessa fase, Chico firmou uma amizade sólida com a cantora, tanto que foi padrinho do casamento dela com Marcelo Neto. Na década de 60, Chico gravou duas marchinhas carnavalescas, feitas em parceria com o saudoso Mário Lago. Não sou de nada, e eu sou do rão, que fizeram sucesso. A composição Rancho da Praça Onze foi gravada por Dalva de Oliveira, no quarto centenário da cidade do Rio de Janeiro, em 1965. Em 1980, fez uma parceria com Benito de Paula, na canção de Quem é essa Moreno? Mas o momento de maior sucesso da carreira musical de Chico foi quando formou, com ator e humorista Arnaud Rodrigues, a dupla Baiano e os Novos Caetanos. Uma homenagem a Caetano de Luz de Huberto Gil, na época exilados pela diretora. Com esses personagens, Chico e Arnaud gravaram um disco que teve ótima vendagem e excelente execução nas rádios do país. Inclusive eu tinha esse LP, né? Baiano e os Novos Caetanos. Não sei se ainda tenho, né? Mas, enfim. O escritor. O talento de Chico Anís é múltiplo e não podia ficar reescrito ao humor na televisão ou no teatro. Precisava de mais espaço, de mais páginas. E foi o que ele fez como escritor. Criou livros de piadas, romances e crônicas. Como não podia deixar de ser, mais uma vez o que conseguiu com o trabalho foi, simplesmente, o sucesso. O primeiro livro de Chico foi lançado em 1972, com o título de O Batizado da Vaca. É um livro de contos que o humorista levou 50 dias para escrever. Depois dessa primeira experiência na literatura, Chico não parou mais e lançou, no mínimo, um livro por ano. Em 1992, fez sua autobiografia. Sou Francisco, que relembra seus, então, 40 anos de carreira. E não parou por aí, não. Lançou livros até o ano passado. Em 2001, chegou às livrarias O Fim do Mundo é Ali. Duas coletânias de contos, publicados em ocasiões diferentes, mas com um vasto material ainda inédito. Chico sempre gostou das letras. E mesmo antes de se enveredar pela literatura, já escrevia muito, desde jovem. Nos anos 50, escrevia os artigos das chanchadas e os filmes da Atlântica, além da Atlântida, aliás. Além de roteiros para cinema. Tudo com a competência e com o sabor que só os gentes conseguem. Paixão pela pintura Se Chico Anísio fez sucesso como marista, ator, radialista, escritor e músico, por que não tentar outra faceta no setor das artes? Inquieto foi o que fez e tomou gosto pela pintura. Mas não apenas para apreciar lindos quadros, mas sim para colocar a mão na massa, ou nesse caso, na tinta e no pincel. Chico começou a pintar por brincadeira, no final da década de 70. Mas em 1984, Chico decidiu que ia investir em sua carreira de pintor. Determinado como era, foi exatamente o que fez e o que era um hobby. Aos poucos, tornou-se uma fonte de renda e relaxamento para o comediante. Ou como ele mesmo disse em seu site, um emprego para a delícia. Como tudo o que sempre fez, Chico também queria fazer bonito na pintura. E teve aulas com experiências, professores que ensinaram algumas técnicas e detalhes da pintura. Desde então, Chico não parou mais. Pintava de 15 a 25 quadros por mês. Quando estava trabalhando, e mais de 30 por mês, quando estava de férias. Profundo admirador de Renoir, Chico carregava sua caixinha de tintas e pincel para qualquer lugar. E sempre que podia, dava suas pinceladas. O artista fez dezenas de exposições aqui no Brasil e também no exterior. Suas obras sempre foram bem avaliadas, com boas vendas. Chico sempre disse que sabia que podia crescer em sua pintura. A ponto de seus quadros valerem muito mais do que valem hoje após sua morte. Nada de milhões como Monet, Van Gogh ou Renoir. Mas algo que renda um dinheiro interessante a seus herdeiros. E por fim, uma grande e talentosa família. Como tudo em sua vida, a família do mestre gênio Chico Anísio também é grande. O humorista teve seis casamentos e teve oito filhos. É a pai de Lugo de Paula, do casamento com a atriz Nancy Vanderlei. Diniz, o neto e Ricardo, da união com o Rose Rondelli. E do filho do adotivo André Lucas. Do relacionamento com a ex-frenética Regina Chaves. É a pai de... Ah, perdão. E do filho do adotivo André Lucas. Do relacionamento com a ex-frenética Regina Chaves. É a pai de Cícero e de Bruno Mazeu. Da união com a atriz Alcione Mazeu. Chico também teve... Ah, vou repetir. Uma grande e talentosa família. Como tudo em sua vida, a família do mestre gênio Chico Anísio também é grande. O humorista teve seis casamentos e teve oito filhos. É a pai de Lugo de Paula, do casamento com a atriz Alcione Mazeu. Diniz, o neto e Ricardo, da união com o Rose Rondelli. E do filho do adotivo André Lucas. Do relacionamento com a ex-frenética Regina Chaves. É a pai de Cícero e de Bruno Mazeu. Da união com a atriz Alcione Mazeu. Chico também teve dois filhos de seu casamento com a ex-ministra Zélia Cardoso de Mello. Rodrigo e Vitória. Esta última, a caçula e única filha mulher do comediante. Chico Anísio veio de uma família de talentos. É irmão da atriz Lupe Giliotti e do cineasta Azelito Viana. Sendo tio de Cícero de Paula, Maria Maia e do ator Marcos Romero. Aliás, o Chico Anísio com a mulher Malva de Paula não tiveram nenhum filho. Foi a opção da então esposa do Chico Anísio Malva de Paula. Chico Anísio, um super beijo. E um forte abraço para você na grande nuvem de testemunhas. Aliás, hoje, excepcionalmente o Jornal André Amorim, já passou dos 20 minutos, com certeza. Vai ser uma edição especial. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Internautas divulgam fotos da Espanquete no ano da Avenida Paulista. A Ian Steinkoff, se é a capa da edição de abril da Playboy. A Espanquete, a Ian Steinkoff, capixaba, causou um verdadeiro tumulto em mais algumas tomadas de seu saio na manhã de ontem, na Avenida Paulista, em São Paulo. Sem a menor preocupação, a modelo apareceu só esmaiou e com incêndio de fora em uma das avenidas mais importantes do Brasil. A cena chamou a atenção das pessoas que passaram pelo local. Algumas chegaram a fotografar a Espanquete nua e divulgaram nas redes sociais. Essa é a segunda vez que a Ian aparece pouco vestida nas ruas de São Paulo. Na quinta-feira passada, ou anteontem, na quinta-feira, a Espanquete foi visca só de maior no meio do trânsito paulista. A usadia da modelo faz parte do seu ensaio sensual para a revista Playboy, em que isso é a capa da edição de abril. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Amorim. Edição 1917, de hoje, sábado 24 de março de 2012. Fica por aqui. Beijo pra vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dinheiro da tua vida, abençoada e abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é Abaflade. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.